O que é isso? Voltei, gente. Vai começar. Vai ouvir. Subar pro Sobão. Queria não morrer também. Mate, você está exata. Nossa, tô muito ruim Meu Deus Acho que não conseguiu nem fazer triple kill Ai... Tô muito metido Tá muito... Tá muito metido pro meu gosto Vai se hidratar Nossa, você tem que complicado, hein Vai ver quando não é netbook Fudeu 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 Não vai dar pra jogar nunca nesse servidor Ou pelo menos pode ativar É Tem que ativar É Nossa, Zé Play, isso é muito gay Nossa, tchau Ô, minha vida Guarde minhas palavras Ok Ô, minha vida Será marido Nossa, que bonito Não vai dar pra jogar Nossa, não vai dar pra jogar Ah, eu só troco zanhar que eu te carrego, to dá Ah, eu só troco zanhar que eu te carrego, to dá Não vai dar pra jogar Quem será que vai ganhar esse e-play? Gostaria me acertar, hein trepei 1 kill nossa trepei 1 kill 1 kill trepei no céu trepei no céu, eu tenho que ganhar morrei eita 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 vai no 2 vai no 2 vai no 2